E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala o nome é trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera eu trazendo pra vocês God of War, também vamos falar aqui de GTA V, porque tem DLC nova, gratuita, mas antes vamos falar do God of War, porque aparentemente teremos modo multiplayer dentro do jogo galera, exatamente. Há um tempo atrás o Corey Barlow, que é o diretor do jogo, tinha comentado pra gente que o jogo não teria modo multiplayer, que o jogo seria apenas single player. Porém, recentemente a Santa Mônica anunciou um emprego que busca exatamente um Senior Multiplayer Programmer, ou seja, um programador sênior para o multiplayer do God of War 4, pra que ele possa se juntar à equipe do God of War 4. Então, é meio estranho, o cara falar que não vai ter multiplayer, de repente eles procuram um cara Senior Multiplayer pra que possa se juntar à equipe. Então, muita gente, claro, já começou a especular e falar que o jogo teria modo multiplayer. Eu acho que pode ser sim, verdade, mas é um pouco estranho, porque o jogo você já consegue zerar, né, você já consegue ir do início até o fim na campanha do jogo, mas ainda tá naquela fase que você corrige bugs, sendo por isso que o jogo não tá na fase Gold, não tá em Beta, nada disso. Ele ainda tá em Alpha, porque eles tão corrigindo os bugs, estão finalizando o jogo, mas claro que você já consegue ir do início ao fim. E é meio estranho estarem começando a desenvolver o multiplayer agora, né? Porém, já existiram jogos na indústria que primeiro veio o modo campanha e depois veio o modo multiplayer. O próprio GTA V é um exemplo disso, né, cara? A gente teve primeiro o modo campanha sendo lançado e depois, no mês, teve o modo multiplayer. Claro que é totalmente diferente, né? Até porque a Rockstar já tava com um desenvolvimento do multiplayer muito mais avançado do que, por exemplo, o Star Wars War 4 agora. Porém, ainda assim, pode ser que aconteça, né? O modo multiplayer não pode ser uma coisa tão complicada de se fazer, porque você já tem muita coisa construída no modo campanha. Então, os personagens, você constrói alguns cenários já baseados nos cenários que tem no modo campanha. E, claro, só basta mesmo a programação, o que não deve demorar tanto pra criar como modo campanha. Então, se o jogo fosse lançar realmente esse ano, por exemplo, em dezembro, acho que daria tempo de programar o modo multiplayer. Se não desse, eles poderiam lançar o modo multiplayer depois de um mês ou dois meses, sabe? O que seria interessante. O cara joga ali modo campanha, depois que termina, espera o modo multiplayer lançar pra depois voltar a jogar. O que não me incomodaria, sabe? Eu acho que seria uma coisa até bem legal, porque eles não lançariam o modo multiplayer nas pressas. Mas isso também pode significar que o jogo não vai lançar esse ano. Se for realmente ter o modo multiplayer e eles começarem a desenvolver agora, pode ser que o jogo só lance ano que vem, porque eles vão esperar o modo multiplayer ser finalizado, né? Tem muita gente falando que o jogo vai ser lançado no dia 29 de dezembro, o que é totalmente estranho. Inclusive, eu vi muita gente mandando uma data pra mim, que é a data da PSN, que mostra lá 31 de 12 de 2017. Aquela data, galera, é quando o jogo está previsto pra ser lançado naquele ano, mas não tem uma data oficial ainda. Então, automaticamente, a PSN coloca uma data que é a última data do ano. Então, ela vai colocar sempre ali 31 de dezembro e o ano daquele jogo que tá previsto pra ser lançado. No caso, o God of War está previsto pra ser lançado em 2017, mas não quer dizer que ele vá lançar em 2017. Assim como aconteceu com o Uncharted 4. Na época, ele apareceu também como 31 de 12 de 2015 e ele acabou sendo adiado pra 2016. Então, a gente tem que esperar. A gente tem que aguardar, claro, o anúncio oficial da Sony. Inclusive, na E3, a gente tem que ter um novo trailer e, finalmente, um período de quando o jogo vai lançar. Mas, que ele vai ter modo multiplayer, eu acredito que ele vá ter, já que a Santa Mônica tá atrás aí de um senior multiplayer pra se juntar à equipe do God of War. Então, vamos ter que esperar novamente aí a Santa Mônica se pronunciar sobre isso e também se a gente vai ter mais informações daqui pra E3, tá? Qualquer outra coisa sobre esse assunto, eu trago pra vocês e comentem aí se vocês querem ou não o modo multiplayer pro jogo. Particularmente, eu não me incomodo se vai ter ou não, se não tiver beleza, se tiver ok também. O multiplayer do God of War Ascension era legal, mas, né, era só mais um multiplayer ali só pra gente tentar estender alguma coisa do jogo. Eles podem conseguir até acertar agora, mas, por enquanto, eu não tô empolgado pra um multiplayer do God of War. Mas, comenta aí se você quer ou não. E vamos partir agora para a última notícia do vídeo, que é o GTA V, galera. Temos uma nova DLC gratuita pro jogo, vocês já estão conferindo aí de fundo. A Rockstar sabe, né, cara? A Rockstar sabe manter um jogo ativo e ela tá fazendo muito bem com o GTA V online, cara. Tem mais um conteúdo vindo chamado de Teeny Racers, que é basicamente uma corrida vista de cima, cara. É muito bacana, com minicarros ali no estilo retrô da franquia GTA, cara. É bem bacana. Você tem power-ups que você vai pegando ali durante a corrida pra destruir os seus amigos. Inclusive, as corridas que tem o loop, a câmera, ela roda de um jeito diferente. Eu achei muito foda, cara. Achei bem bacana. Fiquei bem... não ansioso, mas fiquei bem empolgado pra poder jogar essa DLC. As outras eu achava bacana, mas era a mesma coisa, né? Era uma corrida normal que a gente já tinha com mais coisinhas novas. Agora não, é um ângulo diferente. É uma corrida realmente diferente. Talvez vai dar mais uma sobrevida ao GTA V, que a Rockstar já tá fazendo muito bem, né, cara? Cada dois meses ela lança um conteúdo foda novo pro jogo. Por isso que tem muita gente jogando até hoje o modo corrida, né? O pessoal parou de jogar aí nas salas durante o mapa e ficou mais jogando nas corridas. E a Rockstar sabe disso, por isso que ela tá lançando muito conteúdo para o multiplayer online nas corridas do jogo. Então, cara, se você tá jogando GTA V online, fica ligado que no dia 25 de abril, daqui a 5 dias, você vai ter essa DLC gratuita pra jogar, chamada de Teeny Racers, beleza? Não sei se eu vou trazer vídeo. E quem sabe aí quando lançar a DLC, já que é uma coisa completamente nova, né? Uma câmera vista de cima com power-ups e etc. Eu trago pra vocês. Comenta aí, inclusive, se vocês querem. Talvez, inclusive, se eu não tiver ninguém pra jogar, nenhum amigo pra jogar, eu possa fazer uma live stream jogando isso com vocês. Vai ser bem bacana, beleza? Então, comenta aí se vocês querem jogar ou não. E também não esquece de falar aí sobre o God of War, se você quer ou não um modo multiplayer no jogo. Vou ficando por aqui, galera. Fiquem ligados que amanhã vai ter mais vídeo no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!